Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera como os vídeos de top 10 aqui no canal tem um feedback foda, eu resolvi preparar pra vocês os 10 melhores jogos de 2018 separados em 3 tempos mano, pra que vocês possam ficar ainda mais antenados dos grandes games que vão chegar ainda esse ano. E se você acha que God of War vai levar fácil o título de melhor do ano, saiba que você tá muito enganado jovem, tem muito concorrente com força bruta vindo por aí, então se acomoda e fique ligado pra conferir o primeiro tempo dos 10 melhores jogos de 2018. Como a tendência hoje em dia, Detroit Become Human é uma aventura orientada na escolha do jogador, como vimos antigamente em Heavy Rain. E no game, androides estão querendo se tornar cada vez mais humanos. Não sei se vocês lembram daquela demonstração de tecnologia da Kara que a Sony exibiu alguns anos atrás, lembram? Pois é, ela tá de volta como um dos 3 androides jogáveis no game, junto com o detetive Connor e o aspirante a revolucionário Marcus. Detroit Become Human é um jogo ambicioso e incrível galera, só pra vocês terem uma noção mano, foi necessário 2 anos pra que David Cage escrevesse o roteiro do game e juntasse centenas de atores pra que eles fizessem um grande trabalho por causa disso. Detroit Become Human vai ser lançado exclusivamente pra Playstation 4 no dia 25 de maio de 2018. Lançado no dia 25 desse mês de maio, State of Decay 2 se mostrou extraordinário. O game conta com um universo enorme de itens e customizáveis, uma campanha cooperativa e um modo multiplayer bastante caprichado. Se quiser conferir mais sobre o game, é só clicar no card que aparece na tela pra você agora. Só pra lembrar, State of Decay 2 é exclusivo pra PC e Xbox One, além de estar disponível pros assinantes da Game Pass. Sea of Thieves é um multiplayer cooperativo, considerado um meio mundo aberto com temática pirata, e aqui, um grupo de jogadores viaja e explora o mundo aberto através de um navio pirata e assumir papéis diferentes, como direção, içamento de velas, navegação e disparo de canhões. Os jogadores embarcam em missões, colecionam saques e se envolvem em combate com outros jogadores. Sea of Thieves é um game de mundos compartilhados e isso significa que grupos diferentes de jogadores vão se encontrar regularmente durante as suas aventuras. O jogo tem um estilo de arte de desenho animado e um mecanismo de física meio exagerado, que permite aos jogadores realizar umas acrobacias muito loucas, como ser atingido por canhões de navio. Mano, eu fico imaginando como isso deve doer, velho. Uma das coisas mais bacanas que tem no game é que a gente pode também coletar moedas, né, completando missões que são chamadas de viagens, além da gente poder pegar dinheiro de outros navios ou atacar um forte de esqueleto que contém grandes quantidades de ouro. O ouro aqui pode ser usado pra comprar de tudo, pessoal, desde armas ou até novos cascos e velas pro navio. Cara, isso é muito da hora. E esses itens são só cosméticos, tá? Não vão afetar nada no combate do game. Só pra lembrar, Sea of Thieves também é um game exclusivo pra PC e Xbox One e foi lançado no dia 20 de março de 2018. Se você é assinante Game Pass também, você vai ter disponibilidade free nele, jovem. O Sea of Thieves não é o único jogo pirata de mundo aberto que existe. Skrull and Bones da Ubisoft também vai estar navegando este ano, mas com uma visão muito mais realista das batalhas piratas em alto mar. O jogo é basicamente Assassin's Creed Black Flag, mas sem os seus assassinos. Afinal de contas, o game tá sendo desenvolvido por grande parte do mesmo time por trás de Black Flag e promete uma campanha solo com disputas sobre o controle dos mares do século XVIII no Oceano Índico. Mas o foco real e mais hypado até então, galera, é o modo multiplayer desse jogo, onde cada jogador vai controlar seu próprio navio de guerra em batalhas de frotas baseadas em equipe. E vai haver também elementos sobrenaturais em meio a todo esse fogo do canhão, como os colossais tentáculos de um aterrorizante Kraken escondidos nas profundezas, como a gente vê em Sea of Thieves. Esse jogo de super-heróis de mundo aberto deve ser uma partida interessante pra Insonic Games, o estúdio famoso e responsável por jogos como Hatchet Clank. Como esperado, vamos sair entre os fredios e espancar os bandidos daquele jeito simpático do estilo Spider-Man. E entre os vilões principais no game, a gente vai ver Kingpin e Mestre Negativo. Uma coisa bacana é que o jogo é totalmente original, galera, e não vai ter vínculo nenhum com histórias e quadrinhos ou algum filme do Spider-Man, o que torna tudo ainda melhor. Afinal de contas, não vamos precisar se preocupar com histórias jogadas pela enésima vez, como a gente sempre tem visto nos jogos do Homem-Aranha. Só pra lembrar, o game tá com data prevista de lançamento pro dia 7 de setembro de 2018, e vai ser exclusivo pra Playstation 4. A Lara Croft tá lutando pra sobreviver mais uma vez em Shadow of the Thumb Raider. O terceiro e último jogo da trilogia Reboot segue as origens de Lara. Há uma forte ênfase em Stealth dessa vez no jogo, galera, já que a Lara Croft é superada em números pelas forças da Trindade no meio de uma selva sul-americana. Acontece, mano, que aqui ela também desencadeia um apocalipse, velho, e graças às suas ações um tanto egoístas que parecem estar fora de sintonia com o seu personagem. Eu espero muito que esse seja um título que faz jus à saga Tomb Raider, afinal de contas, em Rise, a gente pôde conferir o trabalho impecável da produtora com o jogo de tirar o fôlego. Só pra lembrar, o game vai ser lançado no dia 14 de setembro de 2018 pra Playstation 4, Xbox One e PC. E no dia das crianças desse ano, até os mermonjões vão ganhar presente. A Treyarch tá de volta pra mais uma sequência de Call of Duty e vai continuar com a série Black Ops, que por sinal já tá testada e comprovada, jovens. O game vai contar com uma guerra que parece usar tecnologias atuais, além de diversas outras novidades, que pelo menos pra mim parece ser uma das melhores. É que não vai existir mais aquela coisa de jogador ficar andando nas paredes e voando pra todo lado. E se você quiser saber de uma forma mais detalhista sobre o próximo Call of Duty, é só clicar nesse cartão que aparece pra você aí na tela agora. Nele, você vai ficar antenado sobre tudo o que tá rolando até agora no universo de Black Ops 4. E pra lembrar, o game tem data de lançamento prevista pro dia 12 de outubro de 2018. Se você tem saudade das hordas horripilantes da série Left 4 Dead, você vai ficar apaixonado por esse jogo. Sabe por quê, mano? Porque ele vai trazer tudo aquilo de Left 4 Dead e muito mais. Em GTFO há uma forte ênfase no suspense, enquanto você e o seu esquadrão de agentes cuidam de um serviço misterioso. A gente vai explorar catacumbas cheias de bichos e muitas coisas mutantes sinistras, velho. O diretor de inteligência artificial do game garante que os jogadores vão ficar completamente arrepiados com a exploração assustadora. Além das emoções de tentar afastar enxames de zumbis que de uma forma conjunta vão tentar rasgar seu pescoço. E ao contrário do zumbi padrão de Left 4 Dead, galera, essas criaturas macabras aqui, mano, vai ter a oportunidade de efetuar ataque à distância com seus pescoços extensos e bastante cabulosos, velho. Até onde eu sei, GTFO vai ser lançado somente para PC, né? E vai estar disponível ainda em 2018. Qualquer novidade divulgada sobre o game, eu vou compartilhar com vocês. Não sei o significado certo dessas siglas do game, mas eu vou saber em breve e vou compartilhar. E não é um maluco. É apenas parte de mim, quem eu sou. Eu não luto, eu só... A série culta de simuladores de voo da Bandai Namco está preparando para um grande retorno em 2018 e traz a ação Dogfighting de volta ao universo alternativo The Stranger Real para a estreia atual do Ace Combat. As disputas aéreas aceleradas ficam ótimas se você estiver pilotando a partir do cockpit em primeira pessoa ou de uma visão em terceira pessoa. E a campanha promete contextualizar o teatro de guerra nos céus, né? Com uma boa dose de intriga política. Aqueles que possuírem um PlayStation VR recebem um bônus adicional de missões exclusivas do PSVR, que, idealmente, faz você se sentir como se realmente estivesse pilotando seu próprio jato de combate. Só para lembrar, esse Combat 7 vai ser lançado no final de 2018 para PlayStation 4, Xbox One e PC. Com a série infamous inspirada em super-heróis, a Sucker Punk Productions provou ser capaz de criar belos e vastos mundos abertos repletos de oportunidades de jogo. E seu próximo título, Ghost of Tsushima, parece destinado a alavancar a experiência que acumulou de todos os outros projetos para entregar algo completamente diferente. O jogo é situado em 1274. E aqui, nós vamos ser lançados como um dos últimos samurais restantes enquanto a gente enfrenta o impiedoso Império Mongol. O que torna Ghost of Tsushima interessante, galera, é a ideia de que, para ter sucesso, a gente vai ter que deixar de lado aqueles métodos tradicionais de samurai, tá ligado? E os códigos que governam esses métodos. Em favor de furtividade e subterfúgio. Isso significa, pessoal, que o jogo é essencialmente uma história sobre o nascimento do ninja e a ideia de um jogo furtivo de mundo aberto, né? É uma perspectiva muito emocionante, especialmente para quem é fã de Metal Gear Solid V e para aqueles que imploram por um novo Tenchu. Embora a Sony e a Sucker Punk não tenham dito nada sobre Ghost of Tsushima, ser lançado em 2018, acredita-se muito que o game está em desenvolvimento, né? Desde 2014, quando Infamous Second Son e Last Light foram lançados. Isso significa que está em desenvolvimento há cerca de 3 anos, então é uma boa chance aí do jogo ser lançado esse ano ainda. Só para lembrar, o game vai ser exclusivo para a Playstation 4. Então é isso, galera. O primeiro tempo dos 10 melhores jogos de 2018 vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais eu vou postar o segundo tempo desse Top 10 com os melhores jogos programados para ser lançado ainda esse ano. Se você gostou do vídeo, já deixa aquela curtida que fortalece muito o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado sempre quando trazer novidade para o canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tudo de bom sempre. E até o segundo tempo do nosso Top de 2018. Tchau, 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 tchau.